Fala galera, aqui é o Botana Botana, estamos com mais um vídeo de Lash Day, hoje a gente vai usar o nosso querido ATVP lá no Pântano, tem um tempo que eu não gravo vídeo do Pântano, mas eu faço o Pântano com uma frequência bem grande, e tipo, para a gente evoluir as prateleiras, a gente tem que evoluir as prateleiras, então nós estamos aqui para fazer um vazãozinho, estamos com esses itens aqui, vamos lá, estou com a nossa mochila rosa, porque se eu gastei aqui tanto de arma pegando aqueles 10 mil dentes, eu vou usar esse trem rosa, mesmo que eu não goste muito, mas vamos lá, dar uma usada nela, então vamos aqui, correr aqui, correr não, dar uma dirigida aqui para o Pântano, para a gente ver que recurso que a gente vai pegar, e se você for novo, se inscreva, deixe seu like, compartilha o vídeo com um amigo, lembrando que ele está postando de 3 a 4 vídeos todos os dias, conta aí com a presença de vocês, então galera, chegamos aqui aqui no nosso querido Pântano, vamos matar geral aqui, vamos detonar esses camaradas, hoje eu estou aqui com a roupa normal, né, eu estou com a roupa do Pântano aqui, que me dá um pouco mais de velocidade, mas está de boa, e lembrando aí que o meu objetivo é pegar os itens do Pântano, tá, os itens novos, então dependendo dos itens aí que tiver no loot, eu nem vou, é, é, dá muita atenção, tá, porque também eu não vou ter muito espaço ali na mochila, vamos ver se esses bichinhos vão aparecer aqui, vem cá, seus bichos feios, todo mundo fugindo, e tipo assim, mesmo eu vindo com uma boa frequência no Pântano, eu ainda achei ele muito bonito, eu achei ele muito sensacional, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, mata esse bichão aí, beleza, ó, é, ó, gastei a habilidade no outro, eu não quero pegar essa habilidade nesse daqui, e tem outro ele me cuspindo, vai morrer, eu vim aqui com atadura, galera, é, justamente pra mim trazer menos itens de cura, né, senão eu teria que fazer um pouco mais, né, dependendo ali do, do que eu vou fazer, ó, esse corda eu não quero, tá, eu não quero nada aquilo ali, que eu sempre faço, eu faço aqui mais de uma vez, né, quando eu venho aqui, né, eu limpo, depois eu volto aqui mesmo no mapa, faço de novo, né, pra gente pegar mais itens, né, eu não invado só uma vez e volto pra minha base, encho aqui, beleza, beleza, ah, esse aqui pode vir pra cá, toma, 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 devagarzinho, ah, você me viu, velho, demorei pra baixar, hein, demorei pra baixar, ah, vê a corda aí, ó, eu pego tão automaticamente, que, mesmo que ele é na corda, ele pegou, vê isso que é o grandão, ah, o grandão tá lá, o grandão tá lá, me viu, né, ih, rapaz, são dois, são dois, deixa eu pegar aqui o facão aqui, ó, vai ser um pouco mais rápido, a Scarlet pega um, pega o outro, a Scarlet já matou dela, que isso, meu, eu te ajudei, né, Scarlet, naquela, né, a outra já me viu, velho, aí a habilidade nem encheu ainda, não, Ah, lá, 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 beleza, vai me dar corda também, ah, essa me dá corda até pra lá, chega, hein, eles me dão muita corda, então, vamos aqui, vamos aqui, opa, na verdade, eu vou trocar aqui, ó, deixa eu trocar você, porque eu vou usar isso que se for necessário, tá, e, tipo assim, eu usando mais a cenoura, ela acaba mais rápido, me libera espaço ali, mais rápido ali no slotzinho, hein, então, vamos continuar aqui, ó, tem outro zumbi aqui, ué, por que que eu não matou, ó, Scarlet, você não me avisou que tinha esse zumbi aqui, não? É, que é isso, rapaz, beleza, beleza, ó, já tem um lotezinho, vamos ficar por aqui mesmo, então, ó, já tem um grandão lá embaixo, pra mim pegar ele por trás, eu vou ter que dar uma volta, ih, melhor, nem era você que eu falei, não, hein, eu tô abaixado, ainda não sei correr, ah, vai me bater não, bicho feio, vai me bater não, vai me dar corda também, então, me dá corda, igual, o que vocês querem me dar, aí, ó, é isso aqui, quero primeiro me baixar aquela hora, a habilidade não encheu, opa, vai no facão mesmo, beleza, 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 vamos lá, vamos pegar mais uma caixinha, vamos pegar uma caixinha aqui, é, eu não quero corda, eu não quero corda, não quero nada que tem ali também, vamos aqui, ó, ih, rapaz, esse aqui é o grandão, já que eu vou pegar um grandão por trás, que milagre, hein, calma, bicho feio, vai, continua batendo, hein, beleza, ó, opa, ó, o outro aqui já, já bateu, tá escondido, aí, eu tô bem camuflado, que eu não tinha tido isso não, hein, não quero, vou matar esse aqui também, já era, já era, já era, já era, vamos continuar pra cá, ó, ó, você me viu de longe, tá todo mundo me vendo de longe, né, ó, esse quer que eu usei as habilidades, isso aí, isso aí, isso aí, tudo antes que esse cara te mata, não quero, não quero, não quero, não quero, beleza, vamos aqui pra cima, vamos aqui pra cima, olha, tem um carango ali, defeitosamente estragado, vamos aqui, vamos aqui, vai morrer, vai morrer, toma, porrada, não quero, nem quero que esse carro ali, ó, não quero você também não, tá, beleza, rapaz, já me viu, já me viu, lá, bate, 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 tá, beleza, não quero, olha o tanto que tem ali, ó, esse que vai de frente, esse que vai de frente mesmo, ó, não foi corda, aquele eu quero, hein, pra cá não vai ter mais, ah, nossa, bem alto aqui, tem na habilidade, beleza, 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 ah, tá, vou matar ele de cá, vamos de cá, tranquilo, de boa, tô ali apertando o botão da habilidade, mas não encheu ainda, opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o botão é bem fácil, né, opa, vai, a habilidade, o botão é bem fácil, né, o ruim é seguir o atv, vai vir aqui, ó, a mulher, ele caiu totalmente sem roupa, e o personagem, vai ser tarado, né, porque ele já tava de roupa, e ele rasgar a roupa dela, ó, vamos lá, vamos lá, vem cá, vem aqui, hum, eu nem sei se eu tô, qual que eu tô de vida ali, eu tô com a vida boa, então você vem pra cá, vou pôr você aqui, pra me engastar ele, cadê, vai ter mais zumbi não, vai ter mais zumbi não, já acabou todo mundo aqui, já matei todo mundo, eu acho que eu já matei todo mundo, então tá, tá bom, vamos ver, ó, aqui, 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 eu vou ver aqui qual loot tá mais próximo do meu atv, eu acho que é esse daqui, ou é o de baixo, deixa eu achar meu atv aqui, ó, e tem mais um aqui, ó, nasceu outro atrás, vocês tão querendo me encurralar, hein, vocês tão querendo me encurralar, ó, até que, até que eu fiz, completou o tempo ali, de troca de arma, esse cara já tinha matado ele, né, então o meu atv tá aqui, o loot mais próximo dele, vai ser esse, tá, ah, não quero esse daqui, não quero isso daqui, vou jogar uns trem, opa, 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 olha o Scalot, olha o Scalot matou sozinho, velho, matou, rapaz, isso aqui eu quero, hein, se eu for bem até essa câmera, não sei se vou ter espaço pra levar a câmera, eu só vou encher minha vida aqui, porque esse cara tá me atacando, velho, esse cara tá me atacando aqui, tá cabuloso, então eu vou tacar esses trem pra cá, você também vai pra cá, você vai pra cá, eu quero um espaço aqui, né, eu não vou usar isso tudo agora, então fica assim, ó, tá ali, o que que eu vou fazer aqui, ó, eu vou farmar primeiro, eu vou pôr o gerador lá, tá, o gerador na bateria, naquela máquina, mas eu vou farmar primeiro, tá, vou pegar aqui um item de cada, que boa, quebrou, beleza, ó, aqui, 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 cachorro já tá cansado, mas também trabalhou pra cacete, a cachorro hoje, né, deixa eu pôr minha máscara aqui também, tem que já pegar, eu enxofre aqui, pega aí, beleza, quebrou, vamos pegar aqui, essa folhinha aqui, cadê, não vê aquela outra folhinha mega rara, que a outra folhinha ali, é difícil de vir, viu, já vou pegar um desse também, que eu pego um de cada, pra mim, colocar no farm automático, né, então, tem que ter um de cada dos itens que eu quero, senão ela começa a pegar outras coisas que eu não quero aqui, né, aqui, ó, pega aí também, essa aminada vai liberar a folhinha, ó, não veio, não veio ainda, vamos caçar aqui até eu conseguir ela, mais um aqui, mais um aqui, ó, agora conseguiu, é essa bendita folha que quase não vem, né, vou dar uma dividida aqui, ó, colocar aí atrás da minha facecam, aí, ó, atrás da facecam também, e você, e você, beleza, e vou aqui, colocar no alto, tá, e vou deixar ela farmar, e já estou voltando, hein, e já estou voltando, Então galera, estamos aqui de volta, já fiz o farm aqui, conseguimos esses itens, aqui atrás do meu facecam tem uma picareta e uma machadinha aqui, aqui na minha, eu ia falar moto, mas não é moto, é a TV, já estou com uma bateria, eu vou atacar isso aqui para cá, você vai para cá, vou atacar isso aqui para cá e você aqui, que é um item difícil de conseguir, vou pegar os itens de farm e tacar aqui, se eu morrer, esses itens já estão salvos, eu vou só dar uma organizada aqui, porque eu gosto estranho, de jeito que eu posso visualizar melhor, então ficamos dessa maneira, atrás do meu facecam não ficou nada, estou aqui, aquele meu lootzinho, deixa eu encher até a minha vida aqui, aquele meu lootzinho que eu guardei os negócios, Esse daqui sobrou isso, eu tenho mais dois espaços ali, mas eu quero farmar mais, vou farmar mais, eu tenho mais machadinha, mais picareta, mais pá, então a gente vai farmar mais, eu gosto, eu gosto de ir para a amarela e voltar aqui para reiniciar esse mapa e fazer ele de novo, já que ele é maior, então por isso que eu trago bastante coisa, Vou colocar a bateria aqui e vou fazer aquele método de eu sair correndo até ela acabar de furar, ela acabar de furar os zumbis aqui, não vou matar ninguém, vou só dar essa corrida aqui, na hora que ela acabar de furar, eu saio do mapa e entro de novo para esse zumbizinho sair, Olha isso, isso aqui já está me batendo demais, rapaz, pois o zumbizinho está correndo mais que eu, cê está louco, aí não, aí não, você sai para lá, vocês bichos feios, você sai para lá, Ó, 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 ó. Ó, e me pegou, me pegou. Esportou o caminho ali, ó. Esportou o caminhãozinho ali, hein. E eu já caí na água e ele já tinha um lugarzinho ali que não tava na água, hein. O ruim que é essa maquininha demora muito tempo pra perforar ali, ó. Se eu sair correndo aqui, sair correndo, corre, 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 corre. Esse corre demais, né. O ruim que na hora que eu entrar na aguinha ali, ó, eles já vão me dar uma porrada, hein. aí ó para agarrar ele ali e tá de volta de botar de boa cadê os outros em fazer ser mais lento né que não aparecer aqui ainda e aí na hora que eu entro na aguinha né no do pântero aqui eu fico mais lento mas como eles estão no liso estão correndo ainda que segue na porrada mas tá de boa tá de boa pelo menos eu não gasto muita arma e daqui ó vamos vamos correr aqui e esperar hein e ó parou tá barulho parou então ela já já negociou tudo vou sair levei aqui uma porrada outra deixa eu sair daqui e vou entrar de novo a entrei de novo aqui vamos lá não tem mais nenhum zumbi aqui me dá uma porrada pelo menos ó vai chegar esse daqui hein vai chegar esse daqui ó vai tomar porrada mas tá vindo um tanto tá vindo esse tudo de novo vai 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 vou sair vou sair daqui de novo vamos sair daqui vamos ver se vocês vão vir de novo e se vê eles tiraram esse macete com essa atualização agora hein deixa eu ver se os zumbi vão vir vamos ver se vão vir ó já tá vindo já tá vindo ó já tá vindo ali ó ó aí vai morrer vai morrer é parece que eles acabam com a nossa felicidade hein deixa eu juntar todo mundo aqui ó tomei beleza vamos ver quantos que vai vir aqui ó é porque depois dessa atualização aqui eu não eu não uso eu falo né gerador é a bateria né eu não puso a bateria ali mas não tem pouco não tem muito não vem muito zumbi não hein vamos colocar isso aqui lá no na tv para ver aí é vai ver mais algum zumbi vai ver bem pouco até quando você fica ali no meio aqui vem uma pancada de zumbi em cima do seu né a minha cachorra não morre afogada tá debaixo da água ali ó vai morrer afogada essa bichinha você tá louco vou tacar aqui né então estamos aí com esses itens no nosso a tv vou aqui na minha caixinha aqui ó vou levar você e levar pilha aquilo ali pode ficar porque eu não vou levar você aqui ó se eu tiver espaço eu levo tá agora vamos sair do mapa aí eu vou aqui ó na torrinha que já tá mais perto né ela é mais perto do que da amarela né eu vou aqui na torrinha eu entro saio e volto lá para vermelha tem vez que eu esqueço da torrinha e vou na amarela mesmo sendo longe aí tem vez que eu lembro que essa torrinha que é mais perto aí eu entrei aqui galera e aqui está novo de novo né e eu vou farmar né até acabar meus recursos né eu gosto que acho que a picareta ela não vai acabar acho que eu devia ter trago uma a menos né essa fac eu vou usar um pouquinho mais dela era que eu trago uma picareta a menos e uma máscara a mais né mas tá beleza eu vou achar oi 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 já tá vindo deixa eu passar isso aqui ó deixa eu colocar você para cá e você para cá para gente gastar isso daqui aqui ó já tem que ter um lutezinho aqui próximo aqui de mim eu não quero isso e rapaz já tá vindo aqui ó eu tava vindo ó já tá vindo lá embaixo e rapaz tomei uma porrada ali ó já tá vindo outro aqui não tem mais mais carlos ali me me defendendo beleza eu vou querer só isso aqui ó para gente fazer atador não quero corda e já tomei uma porrada o negócio ali vem cá cês zumbi pode vir também isso eu cuspi chato beleza vamos ver se o outro lá em cima já tá vindo ó já tá vindo lá em cima deixa eu pôr você aqui ó toma fiote toma aí opa beleza é ó não quero corda não quero corda vamos lutear aqui ó já tem que apagar essa corda e ó ó talvez eu leve opa o que que é isso aí quem tá atirando em mim quem tá atirando em mim opa nossa até que eu troco essa arma aqui já que nem precisava né essa arminha dele ali é ó ó ele já farmou o negócio do pantano aqui para mim hein já farmou o negócio do pantano aqui e eu só quero com algumas coisas aqui ó deixa eu fazer mais uma atadura aqui vou tacar você para cá né vou tacar você para cá pilha parafuso e vou pegar aqui dele ó eu quero essa pá dele aqui não quero mais nada vou tacar uma pá para cá ó e a gente vai ficar desta forma aqui ó apesar que você que já vem tá quase acabando e ficar desta forma né e vou limpar aqui de novo e vou farmar aqui ó já deixar aqui ó e vou farmar aqui de novo e daqui eu vou embora para minha base tá então sempre que eu venho aqui eu dou essas duas farmadas mas nem sempre eu uso ali a bateria tá só de vez em quando porque tem que ficar invadindo bunker e bunker gasta arma para dedéu então de vez em quando eu trago a bateria tem vezes que eu não trago mas eu sempre dou essas duas limpadas aqui então se gostou já sabe né deixe seu like e se inscreva no canal eu sou o Balto e até o vídeo do próximo